Fala meu povo, chegou a hora, chegou a hora, tá na hora, programa Mira nesta edição de quinta-feira, quero agradecer já a sua audiência, obrigado por me receber aí na sua casa, você que me assiste pelo Facebook, faz o seguinte, compartilha com todo mundo, diz o programa na Mira, o programa de maior audiência neste horário, já está no ar, e olha só, vou te falar sobre tudo aquilo que aconteceu nesta última madrugada, referente a segurança pública, e quero pedir pra você fazer o seguinte, já começa a ligar pra cá, porque os telefones estão liberados, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, Uma solução, pra você, que não pode ligar pra telefone fixo, é você vir comigo e mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, isso mesmo, É claro, 327-6649, agora olha só, deixa eu dizer outra coisa pra você, você tem que ir na cozinha, chamar papai, chamar mamãe, chamar todo mundo pra vir pra sala, e assistir o programa na Mira, que começa já com uma situação, minha gente, Você sabe que a zona sul de Manaus, né, registrou nessa última noite aí, mais duas mortes violentas, isso mesmo, em um dos casos, a vítima era cantor, né, de um grupo de pagode, e foi morto em uma lanchonete, isso mesmo, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu, e quem tem as informações é o caçador de alma, Valdir Adriano, na tela da Mira. O rastro de violência começou pela rua Japurá, na Praça 14 de Janeiro, Marnildo Figueiredo Fonseca Jr., o Juninho, de 27 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da noite, desta quarta-feira. A vítima era proprietária deste lanche, os criminosos chegaram em um veículo não identificado, e se aproximaram aqui do local, em seguida já dispararam diversas vezes contra o rapaz, pelo menos 7 tiros atingiram Marnildo, a maioria na região do tórax, e também do pescoço, em seguida, os bandidos fugiram aqui, pela avenida Japurá, e alvejaram uma segunda pessoa, já na área do centro. O jovem, que também era conhecido por atuar em uma banda de pagode, foi socorrido e levado ao hospital 28 de agosto, onde não resistiu aos ferimentos. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa, mas chegaram a falar à polícia que o homem poderia estar sendo ameaçado por traficantes, já que não concordava com esse tipo de crime na região. Houve um homicídio agora por volta das 19 horas, onde a vítima foi socorrida até o hospital 28 de agosto, e infelizmente veio a óbito no local. A gente está levantando, inclusive, se há ligações aí, infrações aí de horas, se há ligações desses crimes aí, e se há alguma movimentação no sentido de haver aí alguma disputa de território. Ainda na Zona Sul, na rua Leonardo Malcher, um jovem de 19 anos, conhecido apenas como Vitinho, foi morto a tiros, próximo ao prosamim da Cachoeirinha. O homem estava na frente desta casa, que é a casa da namorada dele. Os criminosos chegaram aqui por esta rua em um carro preto, de modelo e placas não identificados. Eles se aproximaram da vítima e já efetuaram vários disparos. Na fuga, ali na frente, eles dispararam mais tiros, que era para a população dispersar, para que eles pudessem fugir. Informações preliminares constam que ele era usuário de drogas, né? A gente está apurando aí se esse fato dele ser usuário de droga tem relação com o crime de homicídio. A polícia recolheu vários estojos de pistola no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar a motivação e autoria de ambos casos. Olha aí, minha gente, que situação, né? Dois casos distintos. De um lado, né? Porque segundo informações, a gente lendo aí todo o acesso de informações que a gente puder ter, né? E que a gente tem antes de entrar no ar. Segundo informações, o camarada aqui, que era conhecido como... Eu esqueci até o nome do rapaz, ó, minha diretora. Pelo amor de Deus. Ele é vocalista do Cantor de Pagode. Não, ele é alguma coisa fonseca, se eu não me engano. Agora, eu vou te dizer uma coisa pra você. Juninho Fonseca, é isso mesmo. Juninho Fonseca, de um lado, era o cara que não concordava com o tráfico de drogas. E que denunciava, sim, o que acontecia no bairro. Do outro lado, um usuário de drogas. Né? Camarada que por mais que tivesse ali com a namorada, tivesse o convívio, meu amigo, você paga por aquilo que você faz. Você paga por aquilo que você faz. Infelizmente, o Juninho pagou por denunciar, por querer pessoas direitas no seu bairro, por querer segurança, né? Por querer ter o direito de ir e vir no seu bairro. Infelizmente, pagou com sete tiros disparados de arma de fogo. Do outro lado, um camarada usuário de drogas, que possivelmente podia estar devendo o traficante, e foi morto em frente à residência da sua namorada. Hoje em dia, minha gente, ninguém pode mais denunciar. É, hoje em dia, o que fica aí evidente, é que se você é uma pessoa direita, e os traficantes souberem que você está denunciando, você corre risco de vida. É por isso que aqui no Programa na Mira, a gente faz diferente. Você liga pra cá, ou manda a sua mensagem, seu nome não precisa ser registrado, você não precisa dizer qual o seu nome. Você somente pode falar, ou mandar a mensagem. Por segurança e precaução, eu peço pra que vocês possam mandar pro nosso WhatsApp, no 993276649. Manda pra cá sua mensagem, sua denúncia referente à segurança pública, né? A violência, manda pra cá, que a gente coloca no ar o que a gente quer, meu povo. É o seguinte, dá vez e voz pra você que está do outro lado. Agora eu fico pensando, até quando pessoas inocentes, pessoas que trabalham de verdade, vão morrer como o Juninho? Camarada fazia lá, né, os seus shows, era vocalista de uma banda de pagode, sustentava a família, né? Aí, quando, quando que alguma coisa vai mudar? Infelizmente as pessoas estão morrendo, os seus propósitos, que não são ruins, são bons, né? Estava apenas querendo trazer mais segurança pra população do seu bairro, infelizmente foi morto com sete tiros, como se fosse um usuário de drogas, como se fosse uma execução de uma pessoa que era envolvida com a violência, né? Que situação, minha gente, que situação. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, você tem medo de denunciar? Você tem medo de denunciar? Faça o seguinte, nós vamos abrir uma enquete agora no Facebook, você que está me assistindo, você que está me assistindo aí, né, pelo Facebook e também pela TV, pega o celular, entra no Facebook da TV em Tempo, nós vamos abrir uma enquete. Mas, você que está aí do outro lado, né, com essa situação, com essa violência que está acontecendo, você é capaz de denunciar ou não denuncia o tráfico de drogas? Você denunciaria ou não denunciaria o tráfico de drogas? Essa é a sua pergunta que eu quero fazer pra você, né? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra você. Porque, minha gente, a população está com medo. O pai de família está com medo de perder a vida, a mãe está com medo de perder a vida, o filho está com medo de perder a vida, né, por conta desse tráfico de drogas, dessa maldita droga, né? Infelizmente, mais uma vítima dessa violência que está acontecendo aqui em Manaus, na zona sul da capital. O outro era o usuário de drogas, mas tem família, nossos sentimentos a família também, que respeitamos a dor de cada um, tá certo? Agora, olha só, já é a Bárbara que eu chamo, minha diretora? Já é a Bárbara? Ainda não? Ainda não? Ainda está arrumando? Está passando maquiagem aí da Bárbara, né? Está passando maquiagem. Olha só, minha gente, um homem de 26 anos, investigado pela prática de roubos a motoristas de aplicativos. Eita, Deus! Está mecendo tudo aqui embaixo. Olha aqui, ó. Eita, rapaz! É essa aqui? Posso chamar essa aqui? Posso chamar? Ah, é? Tá bom, então. Bandidos armados com simulacro de pistola e faca fizeram o motorista de aplicativo refém e usaram o carro do camarada para fazer arrastões pela cidade. Quem conta essa história é o homem de sapato azul, Vanderlei Modesto, na tela do Namira. E estamos nas dependências do 6º Distrito Integrado de Polícia. E aqui estão estas três celebridades. Vira de frente, vira de frente. Vira de frente pra cá. Olha, obedecendo aqui, vamos lá. Esses rapazes, eles fazem parte da escolinha do tio Alibabá. Verdade. Esse aqui, eu estou lembrado de ti. Lembra de mim? Porra, tá. Eu fui na tua igreja, não foi? Foi. Preguei pra esse elemento, esse filho do arrego. E agora tu está desviado, né? Caba safado. Vai pedir perdão pra Deus? É, tem hora que vai chegar esse horário aí. Vai chegar esse horário. Deixa eu só explicar pra vocês. Esse caso aqui repercutiu em Manaus. O que que foi? Esses três elementos, eles simplesmente fizeram uma motorista de aplicativo de refém. Seis horas da manhã, o galo cantando. Aí pediram um aplicativo, através do celular, lá pro facendim. Aí estavam quatro, eles três e mais um de menor. De menor não aparece na fita. Rogério Ferreira. 35 anos. O Janisson Moraes e o Jociclé Moraes. Eles estavam com um simulacro de pistola e com uma faca. E pediram o aplicativo. Quem vê uma mulher? Sexo frágil. Eles pegaram a dona Giovanna Leite, de 43 anos de idade. Entraram no carro e renderam a mulher com uma arma de brinquedo. Colocaram a mulher no banco traseiro. E aí começaram a passear na cidade. Começaram a fazer onda na zona norte e na zona leste de Manaus. Em cada parada que paravam, eles pegavam cordão, celular, relógio, pulseira, tudo. Era isso? É, tá dizendo, né? Eu fiz até pitó no cabelo dele. Mostra aí a parte que eu tava enrolando o cabelo dele, fazendo um pitó aqui nele. Estava focado, velho. Estava focado. Eu faço pitó no teu cabelo e ainda sou focado, hein? Ele vai me pagar, sim. Vai me pagar esse negócio do Salão de Beleza aí. Vanderlei e coifei, hein? O que que tu achou? Ah, cachorro. E esse aqui tá todo... Quem foi isso na tua cabeça? Pegou um cacete da população e tá todo esfolado. Ainda bateram o carro da mulher? Como é que foi? Eles se depararam com a viatura Núcleo 21, né? E no que se depararam com a viatura, já empreenderam um fuga em alta velocidade. E acabou que na rua Ibicaré, ali com a esquina com a 58, eles perderam o controle no bairro Mutirão e acabaram batendo o veículo e também batendo contra a viatura. Os três vão pra cadeia e o de menor vai pra casa de ressocialização. Vão comer e beber a custa da sociedade, que custa aproximadamente 2 mil reais pra cada um de nós pagar pra essas pestes que ficaram comendo e bebendo a nossa custa. O de menor vai passar no máximo três anos preso e depois tá zoando. Olha só como ficou o carro da motorista e aplicativo da Giovanna Leite. Olha aí, ó. O lado esquerdo do carro, direito do seu vídeo, olha como é que tá aí, ó. Ainda bem que não quebrou o farol, porque um farol desse é caro. Fazer mais de cheio, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei! Wanderlei Modesto, olha só, minha gente. Não tem que só que ser preso não, tem que pagar também. Já disse aqui que eu sou a favor de que o camarada pague por aquilo que ele faz. Estragou o carro de quem ele roubou? Trabalha pra pagar também o carro que ele quebrou lá, né? Porque não adianta. Quem fica no prejuízo é a mulher. Quem fica no prejuízo é a motorista, que precisa do carro ali, né, pra sustentar, pra trabalhar, pra colocar dinheiro em casa. E o carro tá quebrado. Vão entregar o carro pra ela, mas o carro tá quebrado. Agora eu quero chamar a atenção pra isso aqui, ó. Enche a tela aí, Gisele. Mostra, olha só o que o Wanderlei foi capaz de fazer com o camarada. O Wanderlei conheceu o camarada. Da igreja. O camarada era da igreja. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Minha gente. Olha aí. Que situação, minha gente. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim, meu povo. Essa bandidade é sensacional. Os camaradas rindo da cara do Wanderlei ali, minha gente. Pelo amor de Deus. E tem os outros ali que estão tudo parece um tatu, né? Estão tudo assim, encolhidos. Agora é hora de se encolher, né? Mas na hora de querer assaltar as pessoas, mostra a cara, mostra tudo. Mostra a cara, mostra tudo. Vamos aqui mudar de assunto? Porque, olha só, um homem de 26 anos, investigado pela prática de roubos a motoristas de aplicativo, de transporte privado e mototaxista, foi preso nas imediações do bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. A Bárbara Mitoso está ao vivo e vai falar com a gente sobre este caso. Coloca aqui ela na tela. Muito bom dia, Bárbara. Conta pra gente como é que foi que aconteceu este caso aí. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira desta quinta-feira. É isso mesmo, Luiz. Esse rapaz foi apresentado aqui no 11º Distrito Integrado de Polícia. Agora há pouco é o Carlisson da Silva Pereira, de 26 anos, conhecido inclusive como o alemão. Ele não assaltava qualquer pessoa, viu? Ele tinha alvos específicos que eram justamente os motoristas de aplicativo e mototaxistas. Inclusive algumas das vítimas estão aqui no DIP, né? Pra poder prestar aí, fazer o boletim de ocorrência. E o seguinte, ele simplesmente pedia logo cedo o transporte, né? O mototaxista ou ali o motorista de aplicativo e seguia até o Coroado. Da cidade de Deus até o Coroado. Quando chegava assim no meio do caminho, ele simplesmente já anunciava o assalto e roubava a renda e o celular desse trabalhador. Diante disso, ele ainda fazia outra coisa, Luiz. Ele ainda colocava pra vender em um site de venda na internet esse celular. E foi assim que a polícia conseguiu pegar o Carlisson, prender o Carlisson. Eu vou inclusive conversar aqui com o delegado do 11º DIP, né? Antônio Rondon. Delegado, como foi que vocês conseguiram chegar até o Carlisson pra prendê-lo? Isso, as investigações começaram em julho, que foi justamente um aumento significativo desse número de ocorrências que a gente percebeu aqui no 11º. Eram roubos praticados contra motoristas de aplicativo ou mototaxistas e sempre no horário e num local específico onde era anunciado o assalto, que era aqui na rua Flávio Costa. Então, com essas semelhanças, a gente iniciou as investigações, fizemos o rastreamento dos bens que eram subtraídos das vítimas e conseguimos chegar no Carlisson, porque ele efetuava os anúncios, né? De venda desses produtos nesse site específico aí de comércio eletrônico. E, delegado, quantas vítimas, mais ou menos, ele já fez ao longo desse tempo? Olha, nós já temos aqui cinco inquéritos policiais já instaurados, onde ele é o autor e ele próprio já confessou a ocorrência desses crimes. Só que a gente acredita que há um número bem maior de vítimas. Ele próprio dizia que no mês de julho, por desespero, segundo ele, por problemas econômicos, ele intensificou o número de assaltos. E ele próprio dizia que, apesar de ele ter para os motores de aplicativo justamente pela comodidade de se dirigir até o Coroado, já que ele estava saindo da Cidade de Deus, ele alega que ele não escolhia vítimas, não. Poderia ser qualquer uma. Tem até um caso específico que, no dia 9 de setembro, ao chegar no destino do Coroado, ele desceu do aplicativo, do motor de aplicativo, depois de anunciar o assalto, e, em seguida, anunciou o assalto a um pedestre, que estava próximo. Então, para você ver a conduta, quanto mais dele. E, delegado, ele alegou, inclusive, que ele estava cometendo esses assaltos porque ele estaria passando fome, é isso? Isso, ele falou que o desespero dele foi tão grande que ele já estava praticamente passando fome, então ele não pensou duas vezes em cometer esses assaltos. Alega, inclusive, que a arma de fogo não é verdadeira. Ele se utilizava de um simulacro que ele criou utilizando um cano e fita isolante. Mas eu não sei se isso é verdadeiro, como também não sei se é verdadeiro esse desespero por estar passando fome. Vocês verão o biotipo dele, eu acho que ele está bem saudável. Inclusive, você está vendo aí, né, esse é o Carlson da Silva Pereira, de 26 anos, conhecido como o alemão. Inclusive, né, delegado, se tiver mais vítimas, que esteja vendo agora o Carlson reconhecer, pode vir até aqui a delegacia, né? Isso, nós contamos com essa participação, inclusive. Temos um telefone também de contato, 99962-2303, que as pessoas podem entrar em contato, nos trazer informação, denúncias, que a gente está aqui para aprimorar esse trabalho. Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa Namira. Então é isso, olha só, Luiz, quem estiver aí em casa e de repente foi vítima, desse suspeito, do Carlson, pode vir até a delegacia, o 11º Distrito Integrado de Polícia, aqui no Coroado, e fazer o seu boletim de ocorrência. Volto com você, Luiz. Obrigado, Bárbara Mitoso. Ricardo, coloca aquela música sentimental aqui, por favor. Porque o... Qual é o nome? Eu esqueci até o nome do cara, acabou de me dizer. A Bárbara, eu estou assim, né, meio esquecido. Né? Olha aí, minha gente. Tadinho dele. Enche a tela, Gisiel. Enche a tela. É mais uma história de uma pessoa que, infelizmente, é vítima da sociedade. Ele estava com fome, gente. Ele não tinha o que comer. Abriu o armário, né? Abriu o armário, não viu o arroz. Não viu o feijão. Como um bom amazonense, não tinha farinha de mandioca. E aí, o que aconteceu? Ele viu uma pistolinha de brinquedo e começou a assaltar em Manaus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Já pode tirar, Ricardinho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O camarada não é seco, não. Tem o rosto inchado. Né? Deve ter um buchinho. Então tinha estoque. Agora esse negócio de... Ah, estava passando fome. Estava passando fome. Estava passando fome. Meu amigo, você não sabe o que é passar fome, não, querido. Lindô, você não sabe o que é passar fome, não, viu? Pelo amor de Deus, minha gente. Olha a cara do safado. Né? Quantas e quantas vítimas ele fez. Pilantra! A gente vê a situação dos venezuelanos aí. Tu já viu, baixinho, o venezuelano aí assaltar por aí? Tem histórico de venezuelano assaltando aí? Tem, minha gente. Esses camaradas estão lá, na esquina, na rua ali, pedindo... Além, tem uma plaquinha assim que eles usam assim, ó. Sou venezuelano, preciso trabalhar, me dê um emprego. Tá pedindo emprego. Aí um vagabundo desse, né, vem dizer que estava passando fome, por isso que ele estava assaltando. Gente boa! Pelo amor de Deus, meu amigo, em frente a outra história aí, em frente a outra história, né? Ah, minha gente, se a população soubesse que a arma dele era de brinquedo, tenho certeza que o rosto dele não estava assim, não, ó. Ai, ai! Com a barbinha feita. Tenho certeza que ele não estava assim, não estava sendo apresentado dessa maneira. É, minha gente, infelizmente, eles são vítimas da sociedade. São vítimas da sociedade. Não tem oportunidade, Ricardinho, eles não têm oportunidade. Né? Ele é um coitadinho. É um coitadinho. Você olha pra ele, ele está no canto, assim, ó. Você vai olhar, vai estar na delegacia, ele vai estar assim, ó. Dá o zoom, dá o zoom, dá o zoom. Vai estar assim, ó. Meu amigo. Minha gente, tem vagabundo pra tudo, né? Tem safado pra tudo, né? Vamos mudar de assunto, vou aqui no Rui Mendes, dançarino de carimbó. Minha gente, nós vamos voltar a falar do caso do Monte Horeb. Sabe por quê? Porque ontem foi apresentada uma mulher suspeita de participar do sequestro daquela criança de 11 anos e do padrasto dela, né? Essa pessoa foi presa, juntamente com o comparsa dela, lá na invasão do Monte Horeb, na zona norte de Manaus. Com a dupla, ainda foram apreendidos dinheiro, entorpecentes e notebooks com informações sobre o tráfico de drogas. Quem estava lá? 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 Não, era eu, varão. Era eu que estava lá. Coloca aqui na tela. Leandro Christopher, de 19 anos, e Nayana Lenkar, de 32, foram presos na terça-feira. Os mandados foram cumpridos pela delegacia especializada na criança e no adolescente. De acordo com a polícia, as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima confirmando a participação de Nayana no desaparecimento de uma criança de 11 anos de idade e do padrasto da menina que teriam sido executados a mando de traficantes na invasão Monte Horeb. Ainda segundo a polícia, no momento que houve deslocamento até o local denunciado, Nayana e Leandro estavam juntos na mesma residência e estavam em posse de todo esse material. A gente tem convicção de que a Nayana tem envolvimento, sim, com o desaparecimento da Sádia. Ela já tinha sido ouvida aqui nesta delegacia, estava sendo notificada para ser ouvida pela segunda vez quando foi encontrada nessa situação com o Leandro. A criança e o padrasto desapareceram no dia 19 de setembro e ainda não foram encontrados. Os dois teriam sido mortos em uma espécie de tribunal do crime que funciona naquela área. Um vídeo feito pela menina, supostamente após o sumiço, viralizou nas redes sociais. Autoridades acreditam na possibilidade da criança ainda estar viva. A mãe da garota deixou a casa na invasão por medo de represálias. Uma foto tirada no dia em que o vídeo foi gravado mostra criminosos reunidos em uma espécie de comemoração. A Nayana, juntamente com uma outra comparsa que nós não podemos divulgar ainda, estamos em investigação, elas ficaram responsáveis pelos cuidados com a menina e o destino da menina. Então, elas obrigaram a criança a fazer aqueles dois vídeos que circulou em todas as redes sociais e a Sádia, tudo indica, estava no apartamento da Nayana, no Viver Melhor, na segunda etapa, no local da prisão. Entre os materiais apreendidos estava um mapa desenhado orientando criminosos sobre como lançar aparelhos celulares e drogas para dentro do presídio. A dupla já tem passagens pela polícia. O rapaz de 19 anos já utiliza a tornozeleira eletrônica. As investigações em torno do desaparecimento continuam. É isso aí, meu povo. Quero agradecer a doutora Joyce Coelho, bem atenciosa, conversou lá com a nossa equipe também. Olha só, a gente te dizia uma coisa para vocês. Vocês não sabem, deixa aqui parado, Giseu, deixa parado aí. Aí, deixa parado aí. Você não sabe o escândalo que a Nayana fez quando começou a coletiva. Ela foi entrando, né, foi entrando e foi dizendo que todo mundo ali era culpável de ela estar lá. Que colocaram droga na casa dela e não sei mais lá o quê, escambava doido. Aí diz que ela foi dizendo, olhando para a delegada, para a doutora Joyce Coelho. Eu estou orando para Jesus pela sua vida. Estou orando para Jesus pela sua vida. Né, nessa hora eu sou crente. Eu trabalho vendendo marmita cinco real, cinco real, porque acabou, a pessoa que entra para o crime ela perde todo o vocabulário. Pode ter se formado, pode ter iniciado a faculdade, mas quando ela entra para o crime ela é no rai, no vem, né, daquele jeito. Acho que ela fala, eu vendo marmita cinco real. Vendo marmita cinco real, ela é batalhadora, minha gente. Trabalha para sustentar a família. Entendeu? Acho que foi dizer para a doutora Joyce, a senhora está rindo aí, mas eu estou orando para Jesus pela sua vida. Diz que está orando para todo mundo lá. É uma cristã, é vir, é uma pessoa evangélica, uma pessoa de Deus, minha gente. Não fazia nada de errado. Só estava com notebook, com mapa para colocar droga e celular na cadeia. Hã? E estava lá, ela não é uma suspeita. Segundo a doutora Joyce Coelho, ela tem participação, no sequestro daquela criança de 11 anos de idade que possivelmente pode ter sido executada com o padrasto dela naquele tribunal do crime. E a gente, ainda tem muita coisa por detrás desse caso. A gente espera que a Secretaria de Segurança Pública possa desvendar tudo o que acontece dentro daquela invasão do Monte Horebe e não só isso. Possa desocupar os traficantes que estão infiltrados naquele lugar. Porque não adianta. Não adianta. Não adianta aprender, apreender droga se os traficantes, mandantes ali do tráfico dentro daquele local ainda vão ficar lá. Infelizmente, essa é a realidade. O abestalhado aqui entrou de leso na onda. Entrou de leso na onda. Estava dormindo lá na casa da outra. Safado. A polícia chegou, viu ele dormindo lá, aí constatou que ele tinha uma tornozeleira eletrônica. Olha que legal. Ele já tinha tornozeleira eletrônica. Que coisa boa. Aí a polícia lembrou que um dia, dias atrás ele tinha sido apreendido, na verdade, preso, na verdade, com uma arma de fogo. Estava na frente da invasão. Só aqui de boa. Só aqui de boa. Com a arma aqui, ó. Aí foi preso. Entrou no bolo, abestalhado. Estava com a tornozeleira eletrônica e podendo mudar de vida. Não quis. Agora, minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você está sabendo que nós estamos lançando a campanha Hashtag Manaus do meu futuro. Isso mesmo. Então você tem que participar, meu povo. Não é só matéria, não é só entrevista com especialista, não. Você que está aí do outro lado tem que participar. Você tem que mandar o seu vídeo pra cá, no nosso WhatsApp 993276649 que está aparecendo na sua tela, dizendo qual é a Manaus que você quer para o seu futuro, como as pessoas estão mandando aqui, ó. Coloca aí, UVT. Meu nome é Arthur Paladão, eu moro no bairro do Parque das Nações. A Manaus do meu futuro é uma Manaus que tem a segurança para o povo, tem o transporte digno e segurança. E se possível, não fosse tão quente como 50 graus. A Manaus do meu futuro Áurea do meu futuro é um março de graus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto